Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra você. Pessoal, continuando a nossa série Transformação Digital. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre como fazer a transformação digital em lojas em varejo. Como fazer a transformação digital onde a base são as vendas. O que nós temos que entender, tá? Hoje, um lojista grande, vamos pensar um lojista da sua região, que pode ser que ele tenha uma loja na cidade, mas que ele faça um faturamento considerável de, sei lá, 200, 500, 1 milhão. Esse cara, ele projeta toda a experiência dele a partir do momento que o cliente se dirigiu pra loja dele. Então, talvez tenha um outdoor mostrando onde fica, tenha uma placa, tenha um estacionamento, tenha segurança. O cliente entrou na porta, tenha um recepcionista, tem toda essa projeção pra que ele saia de lá feliz. Ah, ele chegou, ele sentou, ele tomou uma água, ele tomou um espumante, ele tomou um vinho. Cara, tudo isso pra que ele sente e faça a compra dele feliz. Ele sai de lá, sai de uma saconinha bonita e vai ser feliz. Só que antes disso, hoje, né, mundo pós-pandemia principalmente, existe uma série de fatores. Que é o quê? Esse cara, se ele tá procurando uma camiseta preta, ele vai colocar no Google. Cara, camiseta preta. Ou ele vai falar com os amigos dele no Instagram. Galera, vocês têm algum lugar que compre, que venda a camiseta preta pra me indicar? E ele vai começar a rolar uma conversa. Ou o próprio grupo de WhatsApp, né, grupo da família. Tudo isso influencia na venda. E muitas vezes esse cara não vai na loja antes de falar no WhatsApp com a loja. Ele chama, oi, tudo bom? Você tem camiseta preta? A menina diz, sim, temos. Qual o seu tamanho? A M, eu vou te mostrar os modelos. Você quer mais assim ou mais assim? Mais assim, então veja. Pá, manda cinco fotos pro cara. O cara, ah, legal, show de bola. Eu posso comprar online? Ah, pode, só paga aqui ou não, só na nossa loja. Ok. O que a gente tem que entender? Que a transformação digital, ela acontece, lembra da nossa triade? Primeiro na cultura, depois nos processos, depois na tecnologia. Então, primeiro é a cultura, cara. É entender que ficar na porta esperando o cliente não dá. Ficar na porta esperando o cliente é você ter certeza que você vai quebrar. Essa não é a certeza que você tem. Vamos para o passo dois, processos. Cara, os processos de venda, eles são digitais? Ou seja, eles estão sendo digitalizados? O cliente consegue ver as fotos no catálogo, no site? O cliente consegue pagar online pelo link que você manda pra ele? Como é que funciona essa questão, hein? Ah, ele consegue fazer tudo isso. Beleza, terceiro ponto, a tecnologia. Cara, é tudo integrado? Quando esse cliente chamar a pessoa no ato, ela diz, Ah, seu Rodrigo, sim, o senhor comprou a empresa tá preta, M. É a mesma que o senhor quer? Sim, sim, é a mesma. Então, ok, seu Rodrigo, como é a segunda compra, eu vou lhe dar um desconto, eu vou lhe dar um cupom, eu vou lhe dar um voucher, eu vou lhe dar um brinde. Isso é conexão. Por que é difícil isso pro varejo, tá? Porque a mentalidade do varejista é lucro. A mentalidade do varejista é margem. A mentalidade do varejista é fugir do desconto. Porque o cara já chega dizendo, olha, eu vi ali do lado, tava R$100,00, mas é barato. E a moça, não, senhor, mas é que, olha, aqui nós temos um sistema aqui no velho outro. Quando a gente fala de transformação digital, nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de ligação com o cliente. Por quê? Vamos ver o processo perfeito de uma venda. O cliente foi pro Google e ele digitou, sei lá, a camiseta preta. Aí o Google pega a cidade que esse cara é e mostra o anúncio da loja da cidade. Ele clica lá na loja, cai num site, já pega a camiseta preta, tem um WhatsApp, ele clica no WhatsApp, fala com a menina. Vamos dizer que a menina não faça a venda ali, tá? Ela diz, ah, vou deixar reservado que eu vou aí ver hoje. A menina se aprendendo, diz, ok, quando o senhor vir aqui na loja, o senhor procura por mim que tá reservado no seu nome. O cara vai na loja, pede pela menina, pega o produto, experimenta e leva. Cara, levou, chegou em casa, pum, ele sabe uma mensagem de NPS. De 0 a 10, quanto que o senhor gostaria de indicar a nossa loja, tá? Todo esse processo aí. Aí ele responde, ah, 8, 9, 10, tanto faz. Segue a vida, tá? Seguimos a vida. O que mais que nós temos ali? Cara, daqui a 10 dias a consultora, a vendedora, o sucesso do cliente, manda mensagem, olá, seu Rodrigo, o senhor gostou da sua compra? Foi como o senhor gostaria? Tá tudo certo com o senhor, né? Ele pode responder ou não. Ah, sim, gostei, obrigado. Beleza. Deu 90 dias. Fala, seu Rodrigo, nós estamos com uma promoção de camisetas cinzas. Como o senhor comprometa a preta, se o senhor quiser, nós temos a cinza do mesmo modelo e tal. E como o senhor já é cliente, você tem esse valor. Poxa, legal. Aí deu, seguiu a vida. Seu Rodrigo, o senhor tá de aniversário, então nós queremos te dar um voucher de 50 reais a nossa loja. O senhor vinha aqui comprar. Tudo isso é feito por WhatsApp, por SMS, em alguns casos, por e-mail. Cara, só que isso é automático. Você fechou a venda com o cliente no caixa, cara, a partir disso ele mostra pra vendedora. Ó, falar com o Rodrigo. Ó, presentear o Rodrigo. Ó, usa esse card pra me mandar pro Rodrigo. Cara, tudo perfeito. E isso faz com que o seu negócio vire um monstro. Cara, vamos pensar a Amazon. A margem da Amazon de livro era ridícula. A margem da Amazon de livro sempre foi ridícula. Só que para ter um site, eles criaram um servidor. Esse servidor serviu pra muita gente. Começaram a botar um monte de gente lá. Começaram a ganhar aqui, começaram a ganhar ali. Pegaram uma assinatura fixa pro cara poder assistir TV e ter frete grátis. E a coisa foi tomando forma, o produto ficou gigantesco. Então entenda que a transformação digital no varejo, ela vai acontecer quando você conseguir pensar com a cabeça digital. Cabeça digital é cliente no centro, ou seja, o foco é o cliente. Começa pela cultura, pela tecnologia e pelo processo. Existe ordem? Não. O cliente é no meio, isso a gente não abre mão. Mas nós temos cultura, tecnologia e processo. Cara, o nosso processo hoje é para o cliente comprar online? Cara, não é. Então vamos resolver. As pessoas que nós temos na nossa empresa hoje têm cabeça digital? Cara, não tem. Então nós precisamos ter. A tecnologia para integrar tudo isso e fazer isso de forma automática. Nós temos? Cara, não temos. Então nós precisamos ter. Então é isso que o varejo tem que fazer. A dificuldade do varejo é que o varejo, cara, é todo dia. Todo dia. Não é igual a empresa de software, que ela vai lá, aí manda um contrato, aí faz todo, aí apresenta, daí dá cinco dias pro cara. Não, o varejo é todo dia. O varejo é aqui, 20, 30, 50 mil dia. No dia. Se você não fizer uma ação, você perdeu 5 mil. Se você der um desconto maior, você perdeu 2 mil. Se você não divulgar o produto e não tiver, você vai se processar. Cara, é muito violento. E é sábado, e é domingo, e vamos lá, e vamos lá. Então você precisa entender que o varejo tem a dificuldade da transformação digital pela sua carência de velocidade e pela sua ausência de mentalidade. Que é o quê? Que é você realmente conseguir, tá? Falar com o seu cliente na hora certa, do jeito certo. Lembrando, o seu cliente é digital. Na verdade, não existe digital e offline, online. Cara, é o seu cliente. Eu tô aqui agora fazendo vídeo pra vocês, mas o meu relógio já me lembrou que eu tenho que tomar água. Eu vou ali tomar água. Talvez eu vou ver que a minha água tá acabando. Eu vou mandar uma foto pro cara da água, que há 15 minutinhos ele tá aqui. Eu pago com cartão, ou já vou deixar pago no aplicativo. Cara, não existe, não. Isso aqui é offline. Não, isso aqui é online. Não, o produto ele tá guardado lá no canto. Não, velho. É aquilo. E se esse cara fosse bom, ele diz, olha, seu Rodrigo, o senhor pediu uma água. Fazem 5 dias. Eu posso programar aqui uma compra pro senhor, daqui a 5 dias, vir trazer água pro senhor? Vamos dizer, cara, pode. E aí quando vê, ele tem um negócio de recorrência, porque ele era um cara que só vende água. Mas como ele tem uma boa base de dados, eu ia dizer banco de dados, mas nem chega a ser uma base de dados, ele consegue vender. Então entenda que o varejo precisa da transformação digital, mas o primeiro passo pra entender isso é que o varejo não começa quando o cliente entra na tua loja. O varejo começa lá atrás, quando o cliente pensou que ele precisava no produto que você tinha. Ele tem que te achar no Google, ele tem que te ver na mídia social, ele tem que conseguir pagar online, ele tem que conversar com alguém que é atendimento exclusivo de WhatsApp, não é alguém que está vendendo ele, olha o WhatsApp, depois eu respondo. Não, tem uma pessoa o tempo todo ali focada no WhatsApp. Tem que ser pra dizer, senhor Rodrigo, seu pedido já tá encaminhado, senhor Rodrigo, o motobor já tá chegando na sua cara. Cara, tudo isso, tá? Quando a gente fala de custo, tá? Eu sei que tem um problema no varejo, que é o seguinte, quem é a pessoa que mais ganha no varejo? Cara, é o pessoal ligado à venda. Ou é o melhor vendedor, ou é o melhor gerente, ou é o melhor gestor comercial. É essa galera aí. E aí esse cara, sei lá, ele vai ganhar 5, 10 mil reais. Quanto que tu acha que tu vai gastar com o setor de tecnologia pra transformar esse negócio? Cara, 20, 30 mil um mês. Aí tu vender isso para um gestor, para um dono de empresa, né? O varejo é dono. Pra um dono de uma empresa que gasta 30 mil no comercial com 5 pessoas, pra gastar 30 mil com 2 pessoas, cara, tu vai ter uma dificuldade. Então entenda, o varejo precisa dessa transformação. E é essa transformação que vai proteger o varejo. Se você ver Magalu hoje, olha o que os caras fizeram lá atrás. Cara, eles tinham lojas gigantescas. Hoje eles têm lojas menores com computadores. Alguns produtos eles têm em pronta entrega e a maioria tu compra no site, recebe na tua casa. Ou retira na loja. Mas ele não precisa mais ter um pavilhão. Cara, são computadores bonitinhos, a galera ali. E aí com isso tu começa a contratar gente ainda mais qualificada, gente mais conectada e a coisa começa a acontecer. Então entenda, tá? Transformação digital é necessária para o varejo, sim. Transformação digital é fazer parte das empresas que vão crescer. E a sua chance de conseguir fazer isso é começando pelo nosso triângulo, né? Cultura, processos, tecnologia. Ah, Marrone, mas eu tenho cultura, cara. O meu, o dono da minha empresa é um cara da área de TI. Beleza. E o processo? Não, o processo tá bom, cara. Então o próximo passo é tecnologia. Ah, Marrone, eu não consigo investir 100 mil no CRM. Cara, tudo certo. Mas você vai ter que ter uma cultura melhor ainda para conseguir compensar isso aí, tá? Sempre a nossa triângulo, tá bom? Grande abraço, espero ter ajudado. Se você já estiver fazendo transformação digital na sua empresa, comenta aí. Se puder, compartilha esse vídeo com os amigos que estão precisando mudar o seu negócio, tá? Fica com Deus. e até logo.